Olá pessoal, vamos aprender a acessar o sistema de matrículas online da UESP. Primeiro, você tem que acessar o site da UESP, buscar por serviços e apertar em SIGPREG. Na página do SIGPREG, você vai ver vários sistemas e você aperta em matrículas online. Faça o seu login com o número de matrícula e senha. Ao entrar, clique em EFETUAR MATRÍCULA. Prontinho! Processo simples e fácil para você efetuar sua matrícula. Tchau pessoal, até a próxima e fiquem sempre atentos às datas.